Boa tarde, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Então, tá bom. Hoje, então, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, nós vamos fazer a correção da revisão da página 108, tudo bem? Então, olha só, aí ó, leio o texto, é tarefa NET, tem lá na NET, mas eu vou comentar com vocês, tá bom? E qualquer dúvida, tô à disposição, tá? O meu primeiro skate, então, o Félix ganhou um skate, presente de Natal, com o tempo ele foi fazendo várias manobras, foi ficando mais craque, então, ele conseguiu fazer uma manobra de um giro de 180 graus, depois ele foi ficando melhor, né, com mais habilidades, e Félix fazia manobras arriscadas de 360 graus, 540 graus, e até uma muito difícil para um iniciante, a tal 120 graus. Então, aí tem o textinho, vocês devem ter lido já, né, então, olha só, primeira questão, pra gente não perder muito tempo, então, eu vou aqui, ó, depois vocês veem melhor, ó, se Félix conseguiu fazer manobras e girar 720 graus, quantas voltas ele deu? Uma volta tem 360, mais outra volta 360, então, ele fez, deu duas voltas, né, Ou a gente poderia fazer 720 dividido por 360, que dá duas voltas, da mesma forma, tudo bem? Certo? Então, o Félix deu duas voltas. E quando ele girou 540, você poderia fazer 540 dividido por 360, que dá 1, e aí dá, sobra 180, então, uma volta e meia, porque 180 é a metade de 360. Ou ainda, você poderia fazer 540 menos 360, seria uma volta. O que sobrou 180, então, uma volta e meia, certo? Tudo bem? Terceiro, represente por meio de um desenho um par de segmentos consecutivos. O que que é mesmo consecutivos, pessoal? Que vem um após o outro e tem um ponto em comum, tá? Contidos na reta R, situados no plano beta. Então, olha só, você tem um plano, um plano beta, uma reta, então, nós vamos fazer os pontos consecutivos, ó, ABC, onde AB e BC são consecutivos, tudo bem? Certinho? Então, ó, o plano é beta, a reta R, colocamos pontos, aí vocês podem até colocar aqui, ó, AB e BC são consecutivos. Quarta questão, na figura seguinte, indique o maior número de pares de segmentos consecutivos, ó, consecutivos o que são? Um após o outro, então, a gente vai ter aqui, ó, AB, é um segmento, AB, E, BC, então, aqui, ó, AB e BC. Outro, BC e CD, então, BC e CD, CD e D, é DC e D, AB, AB e BD, certo? BD e DE, então, nós fizemos todas as possibilidades aí, certo? Tudo bem? Quinta questão, observando a figura seguinte, responda as afirmações com verdadeiro, com F, verdadeiro, com V, ou, desculpa, e falso, com F, tá bom? Ou falso, com F, então, olha só. A, os segmentos AM, AM e MB são consecutivos? Um vem após o outro? Sim, tem o ponto M em comum, vem após o outro, verdade. B, os segmentos AM e MB são colineares? O que são colineares? Estão na mesma reta, ó, AM está numa reta e BM está em outra, certo? São colineares? Não são colineares, é falso. Os segmentos AM e BM são congruentes? O que são congruentes? Iguais. Eles são iguais? Não, ó, AM é um, tem uma medida e BM tem outra, a gente percebe que o BM é bem maior, então é falso. O ângulo AMB é raso? AMB? A, M, B. É raso. O ângulo raso tem 180 graus, é igual ao transferidor, né, aquela metade de 360, então não, é falso, tá bom? Sexta questão, se cada segmento mede uma medida, uma unidade, né, que é essa daqui, U, responda. Ó, então tem A, B, B, C, cada um é um U aqui, tá bom? Olha só, A, quantas unidades de U possuem os segmentos abaixo? De A até B, quantos U possui? Um só, ó, A até B, um. Depois, CD, CD, um também. E, F, E, F, um também. AC, de A até C, um, dois, certo? De A até F, ó, de A até F, então, um, dois, três, quatro, cinco, cinco. BC, de B até C, um só. DE, de D até E, um só. F, G, um só também. E A até D? A até D, um, dois, três. E E, G, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, não, desculpa, é de E até G, eu vi A. De E até G, E, G, um, dois, tudo bem? Se fosse de A até G, não tem aqui, seria um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? Tudo bem? B, os segmentos, os segmentos AB e CD são congruentes? Justifique o, vamos ver, AB é essa e CF, CF. Não, por quê? Porque AB tem só um U e CF possui três. Então, não são congruentes, pois AB possui um U e CF possui três U. Tudo bem? Vamos, sete. A, e D é C. Os segmentos CD e DE são congruentes? Justifique sim, por quê? São congruentes, pois possuem o mesmo comprimento. D, os segmentos AB e FG são congruentes? Justifique-o sim, são congruentes, pois AB tem um U e FG também tem um U, certo? Então, aqui, ó, AB e FG, um só. E, indique dois segmentos consecutivos e dois não consecutivos. Por exemplo, AB e BC são consecutivos. BC e CD são consecutivos. CD e DE são consecutivos. DE, E e F são consecutivos. EF e FG são consecutivos. Ele pediu dois, então, aqui, ó, AB e BC, BC e CD. Eu dei várias opções, nós colocamos duas. Não consecutivos, por exemplo, AB e FG não são consecutivos. Um tá aqui e o outro tá aqui, tem um monte de segmentos intercalando eles, né? BC e CD não são consecutivos, tem o BC no meio. Então, vamos colocar duas opções, ó, não são consecutivos. A, B e CD, DE e F. Teria outras opções? Várias outras, tá bom? Sétima. Indique o menor ângulo formado pelos ponteiros das horas e 12 minutos de cada relógio. Classifique em reto, ângulo obtuso e agudo, tudo bem? Então, aqui, ó, nós vamos ver. Nós vimos que cada pedacinho desse tem 30, não é? Então, ó, 30... O menor é esse ângulo aqui, ó. Então, 30, 60, 90. Então, tem 90 graus. Um ângulo de 90 graus é chamado de reto. Muito bem. Aqui, ó, quantos tem? Um, 30, 60, 90, 120. A gente sabe que de um, uma marcação a outra, tem 30 graus. Então, tem 120 graus. 120 graus é um ângulo... Muito bem, obtuso. Oitava questão. Observe as figuras e meça o comprimento do que se pede. O prédio azul. Vocês vão pegar com a régua de vocês e vão ver o quê? O comprimento dele, certo? Então, vocês vão pegar a régua, ó, e vão vir aqui, ó. Do zero até dois e meio, ó. Certo? Depois, o prédio amarelo. Três. Ó, vão medir aqui três centímetros, ó. Tá? Depois, o prédio vermelho, um centímetro e o prédio laranja, um e meio. Tudo bem? Certo? A nona questão. Faça com o compasso circunferências com a abertura do compasso de dois e meio. Posicionando a ponta seca do compasso no centro X, ó. Vocês vão pegar a régua aqui, ó. Vão marcar aqui no compasso de zero até dois e meio. Desculpa, escorregou. Ó, de zero até dois e meio, tá dando pra ver, ó. Vão vir aqui, pôr a ponta seca no X e vão construir essa circunferência. Ponta seca no X com raio de dois e meio. A ponta seca coloca aqui em X e traça a circunferência. Ponta seca nesse X e traça a circunferência. Certo? Ficou assim. Tudo bem? O desenho abaixo foi realizado a partir da obra O Quarto, que retrata o aposento de Vicente Van Gogh. Alugou numa pensão na cidade de Arles, na França, país onde trabalhou durante quase toda a sua vida. O pintor realizou obra fazendo três versões, entre 1888 e 1889. Olha só, vocês percebem que aqui, ó, no desenho tem vários ângulos, ó. Tem o ângulo D, o ângulo C, o ângulo B e o ângulo A. Então, nós vamos pegar o transferidor e medir esses ângulos, certo? Então, nós chegamos que o ângulo A é 90 graus, o ângulo B, 80. Tá vendo? Ó, vamos pegar o transferidor, vamos colocar aqui, ó, no centro. Essa reta aqui da linha do zero, nós vamos colocar sobre o início do ângulo e nós vamos ver do zero até onde vai aqui, ó. Certo? Então, chegou até aqui no 90 o ângulo A e assim com todos os outros, tá bom? Tudo bem? Certo? Então, o ângulo C, 110 e o ângulo D, 40 graus. Tudo bem? Décima primeira questão. No esquema a seguir, temos Heitor, Gabriel e Robson fotografando a mesma imagem de ângulos diferentes. Considere a foto, considere que a foto será tirada a partir da base da estátua. Obtenha os ângulos de visão de cada um com o auxílio de um transferidor. E, verifique quem está vendo a maior imagem e a menor imagem. Bom, então, ó, aqui ele tá vendo sob um ângulo de 8 graus, aqui sob um ângulo de 24 graus e aqui sob um ângulo de 50 graus. Então, olha só, ele quer saber qual é a maior imagem. Então, pessoal, olha só. O Heitor, quanto mais próximo, maior a imagem. Então, ele tá vendo sob um ângulo de 50 graus. Então, ele tá vendo a imagem, tá vendo o ângulo que tá fazendo aqui de 50 graus? Então, ele tá vendo a imagem maior. Já a menor é quem tá mais distante. Aqui tá 8 graus. Então, ele tá vendo a menor imagem da estátua. Então, ó, a imagem é vista por Heitor, a maior imagem é vista por Heitor e a menor imagem por Gabriel. Certo? Desafio. A figura ao lado é o mapa de um bairro. Os pontos A, B, C e D são as casas e os segmentos são as ruas. Então, ó, A, B, C e D são as casas e esse segmento aqui são as ruas. De quantas casas é possível fazer um caminho que passa exatamente uma vez por cada uma das ruas? É permitido passar mais de uma vez por uma mesma casa. Agora, a rua não. Então, ó, olha só. Você pode fazer o caminho D, A, B, D, C, B. Um caminho. Depois, pode fazer também B, A, D, B, C, D. Então, esses são os dois caminhos. É a alternativa C. Porque se a gente começar em A, ó, A, B, D, C. E nós não passamos aqui. Então, ó, todos esses caminhos aqui não dão certo. Então, são só duas possibilidades. É a alternativa C. Tudo bem? Pessoal, agora nós vamos lá na página 140 e nós vamos realizar a correção da tarefa 12 sobre ângulos, tá bom? Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. Classifique os ângulos quanto às suas medidas. Olha só. A, um ângulo de 145 graus, ele é obtuso. B, um ângulo de 160 graus, obtuso. Um ângulo de 12 graus, menor que 90 graus, agudo. Também é tarefa neto, viu, pessoal? Tá? E, um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. F, um ângulo de 360 graus, uma volta. Tudo bem? Tudo bem? Certo? Segundo. Escreva todos os ângulos referentes ao desenho. Agudo. Agudo são ângulos menores que 90. Então, por exemplo, ó, o AB, D, o AC, B, o C, B, D, o AD, B, o D, B, C, C, D, B, todos esses são agudos. Então, são esses daqui, ó. Também tem o O, O, A, B, tá? Então, são todos esses daqui, certo? Agudos. Obtuso. Obtuso são os maiores que 90. Quem são? Os obtusos, então, vai ser quem, ó? O AOB, ele é obtuso, porque aqui, ó, ele forma um ângulo maior que 90 graus. Quem mais é obtuso? O C, O, D. Ele também é obtuso aqui, certo? Retos. Retos são ângulos de 90 graus. Quem são os ângulos de 90 graus, ó? B, A, D, A, D, C, D, C, B, e A, B, C. Então, todos esses cantinhos aqui, ó, tem 90 graus. A gente consegue fazer o quadradinho. E os rasos são de 180 graus. Então, o A, O, C. Aqui ele forma 180 graus. Então, os rasos são de 180 graus, certo? E o D, O, B. D, O, B, ele forma 180 graus aqui, ó. Certo? Tudo bem? Terceiro problema. Mariana é experte em bambolear. Seu recorde é de 15 voltas. Recorde ou recorde, né? É de 15 voltas. Quantos graus Mariana gira ao todo nesse seu recorde? Recorde. Aí, ver qual é o melhor. Então, ó. Ela consegue dar 15 voltas completas, giros completos de 360. Então, 15 vezes 360, 5.400. Então, Mariana gira 5.400 graus. Assinale verdadeiro ou F para falso. Ângulos retos medem menos de 90 graus? Falso. Ângulos obtusos medem mais de 90 graus? Verdade. Ângulos retos medem 90 graus? Verdade. Né? E ângulos rasos medem 360 graus? Falso. Né? Uma volta mede 360 graus. Certinho? Bom, pessoal. Hoje nós vamos manter aqui. Qualquer dúvida à tua disposição, tá? Beijos, saudades. Bye, bye.